Namorados de Bernardino Lopes, vós, Iba Mendes Nessas manhãs alegres, perfumadas, de éter, sadio e claro firmamento, acariciando o mesmo pensamento, percorremos o parque de mãos dadas, aves trinando em cima das ramadas, alvos, patos e um cisne anado lento sobre as águas do lago, no momento pela brasa do sol ensanguentadas, brilha o sereno trêmulo nas pontas do vistoso gramal, como se fosse solto rosário de opalinas contas, enquanto os casos rústicos de aldeia, eu vou narrando-lhe em linguagem doce, escuto a queixa de seus pés na areia.